Eu quero apresentar pra você já essa nova música, que é o título desse CD, Reinflama. Vai ser uma noite especial, diferente, mas tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer coisas poderosas em nosso favor nessa noite. Reinflama! Vem, Santo Espírito, vem me reinflamar, vem, Santo Espírito, vem me incendiar. Reinflama-me com teu fogo abrazador, reinflama-me. Reinflama-me com teu fogo abrazador, reinflama-me, ó Senhor. Vem, Santo Espírito, vem me reinflamar, vem, Santo Espírito, vem me incendiar. Peça isso com todas as forças do seu coração. Vem, Santo Espírito, vem me reinflamar. Vem, Santo Espírito, vem me incendiar. Agora convido você a erguer os seus braços, é onde você está. E agora clame, clame. Peça, vem Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Reinflama o meu coração nessa noite, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. E renova a face da terra. Vem, Espírito Santo de Deus. Agora abraça, incendeia os nossos corações. Necessitamos de ti, Espírito Santo. Incendeia-me com teu fogo abrazador. Incendeia-me, ó Senhor. Incendeia-me com teu fogo abrazador. Incendeia-me, ó Senhor. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Vem me reinflamar. Vem, Santo Espírito. Vem me incendiar. Aí onde você está, levanta o seu braço. E vá pedindo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Reinflama agora os dons, os carismas do nosso coração. Vem, Espírito Santo, agora sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Nesse momento, agora, Espírito Santo. E que Pentecostes aconteça agora. Sobre você, meu irmão, minha irmã. Eu clamo agora esse batismo. Esse reinflamado, Espírito Santo, agora no seu. E no meu coração. Que sejamos reinflamados no fogo do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Se você ora no Espírito, vá soltando a sua voz. Deixa o Espírito Santo agora renovar. Renovar, reavivar, reinflamar os dons e os carismas no seu coração. O Espírito Santo deseja fazer novas todas as coisas. O Espírito Santo, nessa noite, deseja fazer com que eu e você voltemos ao primeiro amor. Por as primeiras experiências. Quando nós fizemos pela primeira vez a experiência do batismo no Espírito Santo. Vai pedindo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Batiza-nos. Batiza-nos, Espírito Santo. Levanta. Levanta essas labaredas de fogo agora nos nossos corações. Sim, Espírito Santo. Esse fogo que purifica. Esse fogo que queima. Esse fogo que purifica os nossos corações. De todo o mal, de toda a má intenção. Necessitamos de ti. Vem, Espírito Santo. Canta mais uma vez. Vem, Santo Espírito. Vem me reinflamar. Vem, Santo Espírito. Vem me incendiar. Mais uma vez. Quero ouvir. Cante. Vem, Santo Espírito. Vem me reinflamar. Vem, Santo Espírito. Vem me incendiar.